... que ficou na vida, né? Que marcou a vida de Clodovil. Olha só essa reportagem. Clodovil Hernandes nasceu em 17 de junho de 1937, na pequena cidade de Elisário, no interior de São Paulo. O garoto nunca conheceu seus verdadeiros pais. Desde pequeno estudou em um colégio interno católico, até ser adotado por um casal de imigrantes espanhóis. Com eles desenvolveu, entre outras coisas, o gosto pela costura e modelagem. Eu sou uma pessoa agraciada por Deus, porque eu podia ter transformado a minha vida numa coisa pavorosa. No entanto, eu fiz a minha vida ser uma coisa decente e limpa. Clodovil carregava uma enorme bolsa para cima e para baixo, com a foto de sua mãe adotiva, Isabel Hernandes, que para ele, foi a base de tudo. Eu respeito todas as pessoas, mas por quê? Porque eu aprendi sozinho a vida, aprendi com Deus. Com todas as coisas que me ensinaram desde pequeno, e que ninguém me ensinou a própria vida se ocupou de fazer isso. Com tanto talento demonstrado na infância, seus professores começaram a chamá-lo de Jack Farts. Mas, como o apelido do estilista era muito difícil de ser pronunciado, o nome não pegou. Não tem jeito, é difícil. Muito difícil. Clodovil começou fazendo roupas de retalhos para as bonecas de suas amigas e primas. Pouco tempo depois, o garoto já desenhava belos vestidos. Como o talento era muito e as condições locais eram poucas, ele resolveu tentar a vida em São Paulo. Com pouco tempo na metrópole, Clodovil logo arrumou um emprego em uma alfaiataria e fez de seus desenhos uma profissão. Eu estou muito feliz com o meu trabalho, com a possibilidade de estar aqui de novo. E a mim não me interessa a casa, me interessa a possibilidade do trabalho e para quem eu faço o meu trabalho. Irreverente e muito sarcástico. Clodovil foi convidado pela Rede Globo a comandar o programa 8 ou 800 na década de 70. Pouco tempo depois, ele passou a apresentar o programa TV Mulher. Foi aí que os telespectadores conheceram a língua afiada de Clodovil Hernandes. Um estilista que estreava com tudo na TV e prometia polêmica. Eu conto mesmo, porque eu nem saiba TV de nada. Desde que entrou para a TV, Clodovil conquistou alguns inimigos por conta do seu jeito, digamos, franco de ser. Em mais de 30 anos de carreira televisiva, Clodovil passou por quase todas as emissoras do país. Nós estamos falando de Dr. Jorge Bastos Garcia. Na Rede TV, em 2004, o estilista se reencontrou com o sucesso no programa A Casa é Sua. Boa tarde, tudo bem? Não saio daí por nada deste mundo. E telefone para as pessoas sintonizarem depressa na Rede TV, porque não existe nada melhor neste país, com certeza. Com o seu carisma e alegria, ele tomava conta das tardes brasileiras, além de receber inúmeros convidados ilustres. Seu Clodovil. Olá. Seu Clodovil. Ela sumiu. Ela foi gravar uma coisa na rua e hoje ela não está. Tudo vai, velho. Obrigada pela apresentação. É verdade. Tudo bom? Com muita energia e perfeccionista, Clodovil sempre foi implacável com as pessoas que trabalhavam com ele. Com essa bordadeira que me aguarde, viu? Eu não sou sopa, não. Eu sou uma pessoa muito boa, mas eu não sou trouxa. Não tinha como não se divertir com Clodovil. Tudo bem, às vezes ele pegava pesado, mas não deixava de ser irreverente. Ah, eu recebi uma carta linda de uma senhora que me mandou uma toalha que diz que toda coisa que eu ponho a mão fica bonita. Se você soubesse cada coisa que eu pus a mão nessa vida, você não faz nem ideia, meu irmão. Epa! Quando ele resolvia fazer sua famosa dancinha para comemorar algo que lhe agradava, todos se rendiam com um sorriso no rosto. Na cozinha, o fubá grosso acontecia, com a presença da intrometida empregada Eufrásia. Eufrásia! Entrega isso aqui. Me entrega isso aqui. Me entrega isso aqui. Clodovil fazia culinária, arranjos de flores e fuchicava muito. Ela falou um negócio aqui, tá me atordoando. O que ela falou? Fala pra mim. Então o negócio é a gente fazer fofoca. Ai, gente, Deus que castigo. Fui inventar essa personagem, agora tenho que carregar essa cruz. Uma empregada como você deveria ser, mas nunca será. Você é igual aquela mulher que vê televisão pensando na calcinha que tá secando no varal. O que você quer? Eufrásio com essa cara de cachorro, esperando o bote pra morder meu carro carregado, hein? Eba, gente, é muito pouco essa comida que o senhor tá fazendo aí. É a mostra? Deixa eu ver se você fica bonitinho de brinco. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se você fica bonitinho de brinco. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Olha, fica com brinquedo. Olha que bonito. Como é que é a frase? Polêmico e com personalidade forte, Clodovil Hernandes esteve sempre na mídia. Sabe aquele velho ditado popular? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim? Então, o dito se encaixava muito bem na vida de Clodovil. Vocês estão à vontade. Se quiser, pode tomar providência hoje. Eu não faço a mínima questão. Não tem um ser vivo neste mundo de meu Deus que possa me apontar o dedo no nariz e que eu não dão tapa no dedo dele e abaixo a mão. Ninguém. Num programa de TV, o apresentador travou uma guerra com o Cacá Rosset. Bem-humorada, mais uma guerra. Você não tinha uma roupinha melhor pra vir, não é? Não, é. É outra coisa. E não tem cabelo também. Eu tenho. Esse cidadão é o dono da verdade. Ele é o dono da verdade. Ele é lindo. Quem me deram. Ele é rico. Ele é o homem que sabe de tudo. Ele é melhor que todo mundo. Ele é o rei da cocada branca. Você não fez isso pra terminar? Porque se você não parar, eu me levanto e vou-me embora. E aí você faz o programa sozinho. Se você não parar, você me faria um favor se você fosse embora. Ah, então tudo bem. Então eu vou embora. Vá. Senta, Cacá. Já Ronaldo Esper foi outro que sempre se estranhou com Clodovil. Eu nunca briguei com ele. Eu nunca frequentei cemitério de manhã com ele. Eu compro as minhas coisas, mas um dia o Ronaldo Esper, o Beto que você falou agora, disse que a minha casa era cheia de cestinhos de palha e que ele tinha obras de arte, né? Porque a casa dele era cheia de obras de arte. Agora com a alma do outro mundo em cima da casa dele, mas eu nasci na ele. Eu acho que até você falar da minha moral, o que você quiser falar de mim, você pode falar. Agora não venha falar da minha profissão, que eu exerço há 43 anos, a duras penas e dizer que é mal feito. O apresentador também ficou famoso por às vezes não ser nem um pouco modesto. Eu não agradeço a vocês o emprego, não agradeço ao público, a audiência, não agradeço que é assim que tem que ser. Por conta dessa falta de modéstia, os humoristas Vesgo e Silvio do Pânico na TV resolveram entregar a ele a sandália da humildade. Na primeira tentativa, os humoristas foram até a frente da casa do estilista. Já na segunda tentativa, a dupla foi encontrar o apresentador nos corredores da emissora. Mas Clodovil não aceitou falar com eles. Frente a essa negativa, Vesgo trouxe um trio elétrico para a frente da emissora, para convencer o apresentador a calçar a famosa sandália da humildade. Ele é o Clodovil, o melhor do Brasil, ele não tem vaidade. Vem logo aqui fora, vem, não vai embora, das sandálias da humildade. Essa perseguição acabou saindo da rede TV e foi parar na Marginal Tietê. Com direito a helicóptero e vários carros, a perseguição virou uma mega operação. Fechamos o carro de Clô. Por favor, Clô. Por favor. Clô, Silvio, Silvio, você acha que ele merece ou não merece? Abre a porta, Marinho. Solta bafo, solta bafo. Clô! Clô, por favor. Calce a sandália, calce a sandália. Clô, 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 por favor. Por favor, calce a sandália da humildade. Por favor, Clô. No dia seguinte, o apresentador mostrou sua revolta ao vivo, com toda a estrutura montada para a brincadeira do pânico na TV. Foram três horas de martírio, ele seguindo, três carros, um quase batendo no outro. Foi um horror. Eu cheguei em casa à meia-noite, saí daqui a cinco. Agora, desde quando que eu vou ficar engolindo um sujeito pavoroso com uma dentadura tentando passar por mim? E vocês, com audiência. Que audiência é essa? Em represália, Vesgo e Silvio, Clodovil criou as sandálias da pouca vergonha. Olha aqui, ó. Cabrita. Como é que ele chama mesmo? Zurita, ó. A sandalinha da pouca vergonha. Vem calçar aqui a sandalinha, viu, querido? Tem uma coisa, né, ó. Como ele chama o Zurita, sabe quando é que você vai vestir desse jeito? Nunca. Emílio, Zurita, Vesgo e Silvio nunca calçaram a sandália da pouca vergonha. Assim como Clodovil, que também nunca aceitou calçar as sandálias da humildade. Apesar de tudo, a dupla do pânico não descansou até encontrar o apresentador e fazer as pazes. Aê! Parabéns pra você, nesta data querida. Não pode entrar? Não. Você vai deixar a gente aqui. Muito obrigado, viu? Vamos brindar pra Clodovil, vamos brindar? Vamos brindar, aê! Clodovil, Clodovil! Eu trouxe um presente pra você. Obrigado. Eu vou abrir já, porque todo presente a gente tem que abrir na hora. Mas que coisa mal feita. Ai, bacaneta, Montblanc. É, gostou, Clodovil? É, não vem pra ser um morro besta, para com isso. Para de imitar ele, na frente dele não gosta. Mas ele não sabe imitar, ele é o pior imitador do Clodovil. Eu ando assim por aí a casa, aqui no programa? Gente, eu não tenho nada contra você. Você não ficou com raiva da gente, momento ou não? Nada, imagina. O que é que o Pânico dá de dinheiro pra rede de TV? Nada! Mas por que você não parou pra falar com a gente? Porque não precisava parar, porque a tal história, aquilo é uma mentira, aquilo não é uma... Mas a gente gostaria só de conversar como a gente tá conversando agora, Clodovil. Como a gente falou com o Silvio, com o Sr. Soares... Veja bem, mas não tem importância, mas é tal história, aquilo podia ter sido combinado e rendido muito. Mas não teria graça se fosse combinado. Mas combinar não tem graça. É uma bobagem, que vocês são inexperientes, vocês são crianças, a gente combina uma coisa, e a gente trabalha de uma tal forma que o público não perceba. Tudo bem. É uma questão de talento. Ó, televisão é uma fábrica de ilusões. Mas é evidente. Mas o natural espontâneo é mais gostoso. Não, ao contrário. Eu te peço perdão agora. Não, querido, não precisa. Vou pedir perdão a você de joelho, se eu vou pedir perdão a você. Depois do término do programa Casa é Sua, o apresentador Clodovil foi transmitir todo o seu carisma em uma nova atração na emissora CNT. A verdade é a onda. Clodovil construiu uma carreira brilhante na TV. Até que em 2006, o apresentador resolveu mudar o rumo e entrou para a política. Foi o deputado federal com o maior número de votos. Em seu primeiro mandato, teve um arranca-rabo com a deputada Cida Diogo, que não gostou do comentário do estilista em relação às mulheres atuais. Vocês não sabem quem começou a carreira deitada e trabalha em pé. A senhora precisa do meu apoio? Use-o, por favor. Tanta gente usa. Tem tanta gente que nunca me pagou e que fala bobagem. Eu tenho meu próprio apoio. Eu luto pelo meu direito. A coisa ficou ainda mais tensa. Quando Clodovil disse que Cida não poderia nem se prostituir, pois era muito feia. Clodovil! A presidência suspende a sessão por cinco minutos para atender uma... Clodovil! ...papetada. Digamos que uma moça bonita se ofendesse porque ela pode se prostituir. Não é o seu caso. A senhora é uma mulher feia. Vai ser senhora, família. Agora eu tenho culpa que ela nasceu feia. Após tanta repercussão e sofrer algumas ameaças, o deputado resolveu escrever uma carta com pedido de desculpas. Peço desculpas às mulheres. Elas sabem, pois me conhecem há anos. E não somente agora na figura de deputado federal. Que sou assim, que às vezes me empolgo e falo demais. Mas que isso não significa, em momento algum, desprezo ou desrespeito pelas mulheres. Os problemas de saúde de Clodovil começaram em 2005. Após fazer uma bateria de exames, foi descoberto um tumor maligno na próstata do apresentador. Além de tudo, a cirurgia deixou uma sequela. A incontinência urinária. Em 2007, o deputado sentiu fortes dores no corpo e teve febre alta. Foi internado em uma clínica médica com suspeita de dengue. O excesso de trabalho, a falta de uma alimentação correta, a pressão alta e fortes dores no peito, causou um princípio de infarto. Quando saiu do hospital, o deputado recebeu críticas de uma mulher, revoltada com as palavras do estilista, na briga com a deputada Cida Diogo. Ele não deixou barato. Você está contente? Eu estou. Eu consegui para minha vida. Teve cinco minutinhos de ouvir alguém. Agora, você não vai fazer nada, nem bem, nem mal. Você está fazendo nada, você está fazendo nada. Você está vendo? Você parou? O que vocês já fizemos? Não estou preocupada. A polícia estava preocupada em me vender. Castigo, não vou lhe contar. É isso, se rasga. Isso, exatamente. Não, não. Depois de superar problemas no coração, Clodovil voltou a passar mal na Câmara dos Deputados. Teria tido um derrame cerebral e ficou com o lado direito do corpo todo paralisado. Em agosto de 2008, o deputado passou por mais uma cirurgia, em decorrência das deficiências na próstata. A incontinência urinária era outra causa do sofrimento de Clodovil. A operação era a melhor solução. Após a cirurgia, o estilista passou mal na recuperação e foi mais uma vez internado às pressas. Agora com uma embolia pulmonar. Em 17 de março de 2009, Clodovil Hernandes nos deixou. E com ele, também, um pensamento se eternizou. Quando é que a gente começa e quando é que a gente termina? Acreditando em Deus, nada termina. Porque uma vez aqui, nós já estaríamos na eternidade. E a eternidade é o para sempre, né? Eu não me considero nem chique, nem brega, nem coisa nenhuma. Eu me considero um ser humano. Tudo se amém, bem igreja, Nenhum, rien de rien. Não, eu não regretto nada. C'est pagado, balado, ouviado. É engraçado como a minha alegria é muito próxima das lágrimas Eu fico muito emocionado, eu só choro por emoção mesmo Eu não choro de raiva, de nada disso Porque a gente tem que lutar e valorizar aquilo que está perto de nós sempre Seja o que for Ei, que saudade do Clodovil, né? Saudade, é verdade Dessa maneira dele falar as coisas e ser ouvido, né? Tão realista, né? É, prova disso que ele era tão único que nunca se imaginou que ele pudesse ter a votação tão expressiva como ele teve Mas eu acho que a verdade sempre prevalece, independente da maneira como você fale Porque o grande lance do Clodovil era esse Ele falava, Maurício está aqui com a gente, trabalhou com o Clodovil durante muitos anos Além de trabalhar junto, eles eram amigos E pode confirmar o que eu digo, né Maurício? Ah, sem dúvida Não era uma pessoa falsa, uma pessoa que mentia É que às vezes ele falava a verdade de uma forma dura Mas que falava, falava, né Maurício? Ninguém corria o risco de ouvir o Clodovil falar pelas costas Sempre o que ele tivesse que dizer era dito a você Com o pé da letra ali, né? E assim, com todas as letras, sempre Ele nunca foi econômico na crítica, se fosse necessário, mas também no elogio Bem, o Maurício está aqui com a gente Já tem dois anos, já, né? Passa rápido, né? Passa muito rápido, é verdade Mas foi tempo suficiente para o Maurício começar a organizar as coisas O Maurício está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre o Instituto Clodovil Hernandes Que já está, nasceu já na época do próprio Clodovil Que era uma ideia dele, uma ideia de que isso pudesse ser feito realmente E agora está brotando, né Maurício? É, na verdade é um trabalho bastante complicado Num país que não se incomoda muito com a memória, né? O Brasil tem essa característica, gente É verdade, é verdade, é difícil você conseguir manter viva a memória de uma pessoa E, assim, porque tudo é muito rápido Tudo, veja que já dois anos se passaram Passou dois anos, já, né? E nada aconteceu Então, eu, em função disso, comecei a juntar coisas e conversar com alguns amigos Que eu sabia que tinham esse mesmo interesse, esse mesmo espírito em manter viva a memória do Clodovil Para que? Para que as pessoas saibam mais a respeito dele E que, assim, muita gente hoje, a garotada, nem sabe que ele foi um dos maiores estilistas desse país Então eu preciso contar essa parte, até para os estudantes de moda, essa coisa toda Então eu quero criar um acervo, já conseguir algumas coisas Para poder abrir isso às pessoas Eu também não quero ter a história do Clodovil como eu e alguns outros amigos que privavam da intimidade dele E tem a história Mas, então, somente Eu acho que isso tem que se tornar público É verdade É uma pessoa tão conhecida, né? Que ele já vem, que nem você vai falar Não é que a gente conhecia na época da política Que ele estava, né? Como deputado E ele não Foi um grande estilista na década de 60, né? 50 e 60 É, até os anos 80 ele atuou bastante na moda Então, exatamente isso De deixar, já que a gente tem esse problema de memória De sempre estar ali fortalecendo com novas coisas De deixar mesmo um acervo bacana De já que tem muitas coisas Já a gente está vendo os coquinhos aqui Uns desenhos que são deles, o Clodovil Isso Nossa, olha que lindo esse Clodovil Esse vestido mesmo que o Clodovil fez Lindo, esse vestido Esse vestido é uma doação, Maurício? Como é que você está fazendo para juntar tudo? Na verdade, esse vestido é o único que eu tinha comigo É um vestido que ele foi Ele ganhou o prêmio de agulha de platina em 1961 61? É um vestido Ele é original, o bordado do peito Do vestido, inclusive foi feito pela Dona Isabel Mãe dele Que na época ele estava começando E ele tinha guardado? É, nós guardamos durante muito tempo Cheguei a apresentar esse vestido aqui Numa Casa é Sua Acho que no aniversário dele Salvo engano E aí o vestido ficou comigo E na verdade hoje já não é meu É do Instituto O que eu tinha das coisas do Clodovil Eu já doei para o Instituto Outros amigos fizeram isso Porque não é o que eu faço com o vestido guardado Nada Eu acho que as pessoas terem acesso a isso É o que conta Sem dúvida E para a gente também é uma honra receber Obrigada, Maurício, por ter trazido Porque a gente sabe que é uma preciosidade, não é, Dani? É verdade Quantos anos? 61, 60, 50 anos 50 anos um vestido Olha só E tem esse blazer Era um blazer dele, pessoal? É, na verdade É um paletó que ele fez para Brasília Você vê que ele tem o brasão da república Para usar lá ou para posse? Não, para posse Para posse? Então, já é uma peça mesmo É uma peça bem peculiar Na verdade Ele fez tudo, tudo, tudo no gabinete Sempre enfatizando essa coisa da república O gabinete era lindo, mas todo com brasão Ele personalizou tudo Aliás, por onde ele passou, né? O Clodovil nunca passou por nada de maneira corriqueira, assim, rapidinho Ele deixava a marca dele, né? Sempre, sempre E muito intenso, né? Muito intenso Tudo que ele atuou, assim, podemos dizer, mais tempo Em três situações Que a moda, a televisão e a política Nos três ele fez tudo a tinta forte mesmo Não é nada... E você falou que ele já tinha o intuito, já, de ter... Casas Clô, né? O nome do instituto, né? É, na verdade, assim O Clodovil não tinha herdeiros Ele disse inúmeras vezes na televisão, inclusive Que a ideia era deixar isso tudo preservado Que a casa é um monumento A casa de Batuba é uma coisa lindíssima E ele queria deixar isso Para que as pessoas tivessem acesso Quem quisesse visitar depois Lá na casa de Batuba É, exatamente Maurício, a gente tem imagens lindas lá da casa Vou até mostrar, aproveitar que o Maurício está falando sobre isso Depois a gente volta e continua conversando sobre esse assunto Antes você vai conhecer a casa do Clodovil E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto